Oi meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo gente, graças a Deus. Estamos em clima de Natal aqui na roça e eu não poderia deixar de gravar um vídeo para mostrar para vocês. Fim dando mais um ano certo de que Deus nos abençoou durante o decorrer desse ano todinho. Então é muito motivo para agradecer. Gente, vou gravar esse vídeo aqui, uma ceia de Natal antecipada que eu vou fazer, porque como que funciona aqui em casa? Na verdade gente, no Natal acontece de a gente não estar aqui. Ou a gente viaja, ou a gente está em alguma casa de parente, ou alguma ceia de Natal por aqui que a gente participa. Mas o fato é que no Natal mesmo, nós não fazemos ceia de Natal aqui em casa. Então, para criar memória para as crianças, eu não posso deixar de fazer uma aqui em casa, gente, com as crianças aqui. Então gente, bora lá que nós vamos começar agora os preparativos aqui. Vou colocar, pessoal, linguiça de tilapia para defumar. Vou colocar o fogo aqui no pó de serra. Usando aqui, gente, o acendedor que é mais fácil. Já pegou fogo no pó de serra, gente. Vou deixar aqui defumando. Enquanto eu colho as coisas, ó, vai defumando aqui a linguiça. Inclusive, gente, eu tenho no canal receita da minha linguiça de peixe, pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo. Agora, meu povo, estou aqui procurando goiaba. Vira e mexe, sempre tem goiaba aqui. Olha o tanto de goiabinha aqui, gente. Essa goiaba aqui é a cor tibel. Tem uma carreira aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho pelo menos uma goiaba. Aqui tem, ó. Aqui tem escondidinha, ó. E elas são bem vermelhinhas por dentro. Vou tirar todas. Aqui tem outra. Vamos tirar o cacau, gente, para enfeitar a nossa mesa. Olha que lindo, pessoal. Tem cacau aqui demais. EEP? 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 NEEP? Música Música Quase terminando a colheita aqui meu povo E agora nós vamos colher algumas uvas A primeira colheita que nós vamos fazer Vocês podem ver que aqui está um matinho Porque tinha cenoura plantada E nós temos alguns caixinhos Pequenininhos de uva gente Já amadurecendo Aqui nós já colocamos e esticamos o arame nessas uvas E olha só Tem bastante caixinho aqui verde Em breve nós vamos colher E agora deixa eu ver se eu encontro algumas maduras Música 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 Agora meu povo Vou colocar essas coisas todas que eu colhi Ali no cantinho da varanda Porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer A nossa janta E agora gente Nós vamos ornamentar aqui a nossa varanda Tem que colocar as luzes de natal Primeiro Vamos ver aqui como ficou A nossa linguiça gente Vamos levar lá para a cozinha Guardar para a cozinha Guardar para daqui a pouco a gente Fazer a nossa janta Olha só Se eu tivesse colocado corante Tinha ficado mais vermelhinha ainda Mas está ótimo Agora Olha o tanto de bombom Gente Todo ano eu faço alguma atividadezinha de natal com os meninos Hoje nós vamos fazer uma árvore Aí eles vão ficar colando aqui Enquanto eu faço a janta Né? Sim Teve ano que eu fiz Calendado de vento Teve ano que o Gugu fez Presépio Né Gugu? Ano passado eles fizeram Descoito de natal Aí vocês vão ficar fazendo aí Tá? Ai Eu Enquanto os meninos estão aqui fazendo a árvore de bombom Laureano está ali Ajeitando nossas luzes de natal Daqui a pouco isso aqui vai ficar iluminado Gente Estou com as minhas coisas aqui E nós vamos começar Vou partir essa goiabona aqui Para ver se eu faço um doce Vamos lavar as goiabas aqui gente Tem bastante goiabas ali ainda Esse tamanho aqui é o tamanho normal da goiabas Agora olha esse daqui Esse daqui está exagerado Perfeita por dentro Eu ia tirar a casca gente Mas dá até dó tirar a casca Tão boa que está Está de lino essa goiaba Vou só cortar os pedacinhos mesmo Só uma goiaba gente A minha tigela Vou cortar ela assim Os pedacinhos pequenos Vou tentar fazer um doce ali Desse jeito aqui mesmo Viu gente Tipo uma goiabada cascão Vamos colocar o caldeirão aqui As goiabas As goiabas Açúcar demerara Que é um açúcar Um pouco mais escuro E um pouco de água Vamos deixar cozinhar gente Agora meu povo Agora meu povo Vou fazer uma entradinha usando creme cheese E uns temperinhos aqui que eu colhi gente Tudo vai ser coisinha bem fácil Para poder fazer de Natal Eu acredito que fica muito gostoso Então vamos começar aqui Colocando uns temperinhos ali gente Eu vou usar aqui Cebolinha Pode ser qualquer tipo de temperinho Viu gente Cebola Querer colocar alho Pode colocar Pimenta Isso aqui vai ser a gosto Vamos lá Cebola Cebolinha a gosto Orégano Queijo parmesão Mais temperinho Alho frito Agora vamos amassar aqui Viu gente Depois disso pessoal Vou colocar na geladeira Para ele firmar bem E a gente modelar Colocar um plástico assim Gente Agora gente Vou pegar meus coquinhos aqui Que eu colhi O Laureano já descascou Ele deixou aqui Ele está me ajudando nos bastidores Agora vamos usar um doce Deixa eu partir um pouco aqui Aqui também pessoal Gente Só vou pegar esse negócio aqui Rappar o coco Rappar tudo assim Acho mais fácil Do que tirar ele daqui de dentro Mas dá também Viu Terminei de ralar aqui gente Olha o tanto de coco fresco que deu Agora nós vamos fazer um doce aqui Agora nós vamos fazer um doce aqui diferente Que eu vou dar um nome de Nada mais nada menos que Manjadora Bora ver Aqui gente Eu vou só umedecer Com o leite de coco Gente Vou pegar com a mão mesmo assim Para me sentir a textura Não pode ficar tão molhado Não pode ficar tão molhado não Tem que ficar um pouquinho soltinho Ó Umedeceu Umedeceu Eu vou colocar aqui Ou tapioca Ou polvilho doce Tanto faz Vai ser bem pouco mesmo Depois eu vou deixar Os ingredientes Na descrição do vídeo Gente Porque aqui eu estou fazendo assim Bem no rumo mesmo Ó A textura é essa aqui ó Não fica assim Tão grudando Ó Porque é o coco Né Mas está bem úmido Então mistura direitinho Nós vamos colocar nas forminhas agora Aí eu vou usar essas forminhas aqui De cupcake Vou pegar um pouquinho aqui De óleo de coco Passo nela assim Quem não tiver também gente Pode poder fazer Pode fazer em alguma Outra forminha Mas aqui A intenção minha É fazer um Tipo se fosse uma manjedoura mesmo Tá gente Como se fosse um capinzinho Passo no meizinho assim Gente Que é onde eu vou colocar O doce de goiabada Tá Vai ficar assim ó Aí gente Os coco Deu isso aqui ó Vai dar bastante Vamos colocar no forno ali Pra assar E o docinho aqui gente A gente chega Chega tá burbulhando aqui ó Como é que ficou grosso Vou tirar agora Viu gente Colocar pra lá Pra poder Ele esfriar Agora gente Vou fazer um assado aqui De tilápia Primeiro vou temperar Com alho e sal Tempera aqui A gosto Vou colocar aqui ó Páprica De fumar Pra dar um gostinho Só misturar assim gente Vai ser Tilápia Ao molho branco Tá Pra fazer o molho branco Vai ser muito simples gente Coloquei aqui É um tempero Pode ser alho e sal E coloquei Uma colher de manteiga Vou dar uma fritadinha Pra colocar o leite Coloco duas colheres Quer dizer Duas xícaras de leite Né gente Duas colheres É de amido de milho Pode ser também Duas colheres De farinha de trigo Misturo Até engrossar Aí quando tá gente Nessa consistência aqui Que eu vou colocar Umas duas colheres De queijo parmesão Vou misturar E vamos começar A montar Montar Nossa sala Tem aqui Algumas batatinhas Gente Pré cozida Tá um pouquinho quente Por isso que eu tô pegando assim Eu vou espalhar De baixo aqui Da minha assadeira Depois nós vamos Espalhar aqui O nosso filé de tilápia Já temperado Tá Vou espalhar também Gente No meio Algumas rodelinhas De linguiça de tilápia Que dão um sabor Totalmente diferente Viu gente Quem quiser Pode colocar calabresa Ou qualquer um outro Tipo de carne Aqui no meio Um pouco de cebolinha No meio E agora Vai o nosso molho branco Vamos tentar cobrir Tudo aqui Vamos colocar Pra gratinar Gente Agora com as minhas bananas Eu vou fazer uma sobremesa Uma taça Muito fácil De banana Com as bananas maduras Lógico Que essas bananas aqui Verde Eu vou fritar Pra poder servir Naquela entrada Sabe Aquela entrada De creme cheese E que é pra eu mostrar pra vocês Pra fazer essa taça Pessoal Eu moí biscoito Desses biscoitos assim De maisena Normal E aqui gente Tem chantilly É chantilly comprado Viu pessoal Só bater mesmo E fica pronto Vou dividir esse chantilly Em duas partes Porque vocês vão ver Como que eu vou montar Essa taça aqui Coisa fácil E vai ficar bonito Tá Divido ele Em duas partes Vou até deixar Um aqui Aqui dentro mesmo Aí vocês vão ver O que eu vou fazer Aqui pessoal Eu tenho doce de leite Esse doce de leite Aqui foi eu que fiz É Coloquei aqui dentro Desse pote Duas caixinhas De leite condensado Embrulhei direitinho No pano de prato Coloquei pra cozinhar E fica muito bom Muito bom mesmo Viu gente Então vou usar ele Vou fazer o seguinte Vou misturar Um pouco Aqui Ó Chega a ser grosso Ele vai meio que Mudar de cor Aqui o chantilly Vamos tentar Amassar aqui né Vocês vão ver Vai dar um gosto Assim muito bom No chantilly Vai ficar meio que É Um doce de leite Assim mais Espumoso Prontinho gente Ó Como que ficou Agora Esse de cá Eu vou misturar Leite em pó Coloquei um pouquinho De leite em pó Pra dar um gostinho Diferente aqui E vou colocar também Um pouquinho De leite condensado Vamos misturar Esse daqui Eu vou colocar Num saquinho de confeitar Que fica mais fácil O biscoito Vou colocar um pouquinho De manteiga gente Pra umedecer Ele virar uma farofinha Quem preferir Pode usar No lugar Desse biscoitinho Pode usar Amendoim Torrada Né Um amendoim Farelin né Torrado e moído Bora montar E pra montar Vou fazer uma camadinha Do biscoito Tentar espalhar Bem assim Dá uma apertada Como isso aqui Não é uma travessa Ou seja Bem certinho A camadinha fininha Mas aqui não é Então pra aparecer Que tem um biscoito Vai ficar assim mesmo Agora aqui por cima Vai esse chantilly Com doce É um biscoito Tentar espalhar E um biscoito Vamos lá E um biscoito Tentar espalhar E um biscoito E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, olha o Natal aqui na roça. Gugu, cadê a sua árvore? Cadê a sua árvore? Vai lá pegar. Vai lá e põe aqui. A árvore da Gegê e do Gugu, gente. Olha só como é que ficou linda. Com a foto nossa. Como é que é, Gegê? Fala com o povo. Fala, ô povo. Oi. O que é que é isso aí, Gegê? É bombom? É bombom. Gugu e a Gegê que fez, gente. Olha só. Ficou até bonito aqui. Que eles arrumassem mais desorganizadinho. Ficou bem colorido. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou as coisas aqui, ó. A sobremesa. Ficou bonito, né? Ali, o meu doce de coco, que eu chamei até de manjedoura. O suco é de maracujá, né? Que vocês viram que eu colhi. Aqui, gente, é tipo a árvorezinha de Natal. As bananas chips que eu colhi também. E aqui tem arroz, o peixe. Aqui eu fiz pepino, cenoura e uma farofa. Agora o Laureano vai acender as luzes, Gegê. As luzes de Natal. Conta pro papai, conta. Conta. Um, dois, três, já. Vai. Um, dois, três. Aí, Gegê. Olha lá. Olha lá a luz lá também, Giovanna. Pessoal, agora, antes da gente começar aqui a jantar, a comer, eu fiz aqui, gente, uma brincadeira pra fazer de Natal. Mas fica até a dica pra vocês e quem quiser fazer, é um pra cada um aqui. Vai ser tipo uma dinâmica aqui. Aí eu vou chamar o povo. Gustavo, vem cá, Giovanna. Vem, Gustavo. Vem, todo mundo. Cada um vai puxar um aqui. Como a Giovanna tá muito ansiosa, ela vai começar a puxar primeiro. Eu tô achando que... Peraí, que eu vou te ajudar. Você vai puxar um fio só. Aí nós vamos ver qual que vai andar aqui pra você puxar. Vai. Peraí, vai. Vai, Gegê. Esse aí que mexeu. Ó, ó, ó. Puxou. Vamos ver o que você ganhou. Pega um, um, um. Pega aí, peraí. Aí tira os outros. Aí vai, puxa. Vai lá. Aí, levanta lá, Gugu. Vai lá, Gugu. Vai lá, Gugu. Vai lá, Gugu. Levanta. Levanta, Cásco. Ó, ó, o tic-tac. Tic-tac. Aí, pega que é seu. É seu. É seu. Pega. Pega que é seu. Agora vai lá, pai. Escolhe um barbote aí. Tic-tac. Aê. Tic-tac. Tic-tac. Outro. Ih, vamos ver o que ganha. Um prestígio. Eu fiquei com dó, gente. Ela falou que ele foi uma coisa boa. Um prestígio. Vai, vai. Vai. Esse aqui, né? Eu acho que... Não sei se foi esse que ele puxou. Eu acho que esse aqui já foi picado. Tic-tac. Aqui, ó. Tic-tac. Aê. Vamos ver. Eu fiquei com dó. Uh. Vai, mãe. Ó. Vamos ver se... Tic-tac. Ah, um dos dois aqui, ó. Qual que você quer? É. Vamos ver o que eu tô sonhando. Tic-tac. Tic-tac. Ó. Que que é isso? Que virou, né? O que é que meu avagariou? Eu fiquei com dó. Ai, fez um bobozinho. Não tem o encheio. Ai, meu avagariou. Ai, meu avagariou. Olha essa aqui, né? Tic-tac. Tic-tac. Ai, gente. Mas vamos ver o que é com dó. É, o que é que sai. Tic-tac. Tic-tac. Peraí, Gugu. Eu vou pôr aqui pra você, ó. Gugu, pega aqui, ó. Vou pôr o peixe. Gostou, né, Gugu? Tá gostoso aí, povo? Tá? Tá aprovado aí? É boa. O Gugu tá engolindo. Vai, já tá no segundo round. Ó, pau. Tá bom também. Vem. 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 Agora vamos ver aqui como ficou a sobremesa de banana. Tá bom. Gigi, puxa. É difícil. Gigi, tira mais um monte de uma vez, ó. Tira um do branco pra vovó. Do branco. Do branco. Aê. Aê. Ô, obrigada. Joga um beijo pro povo, Gigi. Gente, quero agradecer muito vocês pelo carinho, por ter nos acompanhado aí no decorrer desse ano, né, que se passou. Que vocês fiquem na paz com o menino Jesus. Abençoe vocês, né, e seja no coração de cada um, de cada lar, cada família. E que o próximo ano, né, estejamos juntos novamente. Quero agradecer cada um de vocês que acompanhou a gente. Cada mensagem de carinho que vocês mandam. Muito obrigada mesmo, gente. Que vocês fiquem abençoados. E vocês tenham um Feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos dar o Feliz Natal pro povo lá. Feliz Natal. Tchau, pessoal. Aêêêê!